Glória a Deus! Aleluia! 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 Eita Deus! Mais lindo mestre! Vem aqui ao Jesus! A igreja tem a chute! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E toda a minha vida Glória a Deus! Oh, Deus grande e poderoso! Ó Senhor, te louvarei Glória a Deus! Pois meu fônico é tua vida Aleluia! E nunca me cansarei Glória a Deus! Posso ouvir a tua voz Glória a Deus! Que o céu Me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e terra é morto Vento forte que passou Já vivi tantos tempos Mas tua voz me acalmou Luta a Deus! Luta a ordem nas estrelas E me leva até o céu 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 Criante da sua mãe, não há certeza, não há nem dúvida. Se tem que ver, se tem que ver, se tem que ver, se tem que ver, se tem que ver. Se tem que ver, 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 se tem que A palavra dele é escudo, é escudo, é maravilha! Eu não amo, não importa, que se faixem, que eu chego a sua hora. Eu não amo, não importa, que se faixem, que eu chego a sua hora. Eu não amo, não importa, que se faixem, que eu chego a sua hora. Amém!